Representantes das Forças de Segurança Pública do Rio de Janeiro foram homenageados no plenário da Alerj com a medalha Tiradentes, a mais importante condecoração da Assembleia Legislativa. Foram nove medalhas para profissionais que se destacaram no exercício das funções, de acordo com o autor da iniciativa, deputado Marcelo Dino. Na cerimônia também foram entregues 36 moções de congratulações e aplausos. Meu mandato tem sido muito pautado no maior problema que o Estado enfrenta. Então aqui tem coronéis, tem delegados, tem praças, tanto bombeiro quanto da Polícia Militar, da Polícia Civil. São pessoas que realmente vêm fazendo um trabalho diferenciado dentro do nosso Estado, que vêm ajudando a gente a realmente combater o maior mal que existe dentro da nossa sociedade. Um dos agraciados foi o primeiro sargento da Polícia Militar, Adilson Gomes da Silva. Emocionado com a homenagem, Adilson contou que passou por várias dificuldades, mas sempre sonhou em ser policial. Formado em história, ele atua no Batalhão de Queimados na Baixada Fluminense. Sempre que isso é policial, eu vim lá do interior do Espírito Santo, morei de favor e pela graça de Deus continuo, comecei estudando um pouco mais tarde, né, por causa da condição. Mas graças a Deus, muito bom chegar aqui. Estou até meio emocionado, que é alegria mesmo, alegria mesmo. Só Deus sabe o que aconteceu na minha vida para me chegar até aqui. Outro representante da Polícia Militar que recebeu a medalha Tiradentes foi o major Gian Silva Santos. Ele está há 20 anos na corporação e desde 2015 comanda uma unidade de polícia pacificadora no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. A partir do momento que a gente busca fazer as coisas, a gente nunca pensou em ser reconhecido por nada. Na verdade, a gente trabalha para ajudar as pessoas, a gente presta um serviço público, a gente é servidor público. E eu acredito que quando a gente se presta a fazer pelos outros, eu acho que alguém lá em cima olha para a gente e enxerga ali e bota, não, é o seu momento. A cerimônia também homenageou representantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil do Estado, entre eles o delegado Flávio Ferreira Rodrigues. Há 10 anos no posto, Flávio atuou antes como inspetor de polícia e diz que não se vê exercendo outra profissão. Eu entrei em 2002, no concurso que eu fiz, aí me apaixonei pela carreira. Em 2003 eu me formei em Direito, desde então fui tentar ser delegado, que eu só consegui em 2013. Desde então eu estou exercendo a carreira. Por isso é vocação, ou você gosta ou você não gosta. No meu caso, graças a Deus, aconteceu de eu gostar. E a gente faz com prazer, com alegria. Quando a gente resolve um caso, a gente sabe que está salvando vidas.